Fica esperto... Vai fazer o que? Esperto aí Fica esperto o que seu trouxa Você tá correndo por que? Que que é irmão? Não entendi Agora parar um carro perto de você é problema irmão? Parar um carro perto de você é problema? E vai me atrasar Por que que cê deu uma bicuda no cara? Sacou arma e sacou arma Deixa ele sacar, tia Não tem como ele vai fazer nada Sacou a porra do rato Carai, por que que cê deu uma bicuda no cara, seu trouxa do carai Eu não ia fazer nada, mano Meu pai Vamo passar por aqui por baixo Tá ligado, tá ligado. Calma aí. Alguém tá mandando uma mensagem. Pô, a gente não pode entrar com esse carro lá agora. O que aquele cara lá se for de alguma gangue, mano? Mano, não é pra você fazer essas merda não, seu trouxa do caralho. Conversando com o cara, ele desce e dá uma bicuda na moto. Caralho, velho. Agora não pode dar ruim. O cara viajou, hein? Nossa, porra. Se tivesse o arma ali, eu tinha dado um tiro nele, irmão. Não era bicuda, não. Não, tá de igual. Cara, isso foi demais. Fiquei derrubando a moto, hein? Ai, caralho. Vai, maluco. Vem cheio de deboche pra uma bicuda na ele, né? Tá ligado, eu não aceito deboche não, tia. Vambora, vambora. Antes que dê merda, vamos entrar aqui. Esconder esse carro, não sei quem, naquele cara, tio. Tá pro cara de alguma gangue aí, mano. Fala, fala, velho. Dá um salve aqui no hospital, aqui, velho. Tô armazenando. Mano, é você que tá de azul aqui, idiota. É, eu, eu. Moleque, eu quase passei por cima, seu trouxa do caralho. Falei, porra, que era eu, cara. E aquele carro lá atrás? Carro preto é eu. Moleque, que idiota da porra com roupa azul, mano. É, mano. Moleque, eu só desviei porque eu achei estranho que você não mirou a arma, velho. Senão você tinha tomado uma. Ó, eu vou lá na favela que o... Na favela, não vou lá no hospital, falei que pediu ajuda. Ah, de boa, de boa. Vou esconder aqui o carro aqui, que é um trouxa, fez merda aí. E eu não sei quem é o cara. Guardei ali o Fiatzinho, ele não dá pra saber quem é. De boa. Guys, começando mais um vídeo com vocês, mano. O cara deu uma bicuda no idiota da moto, velho. Parece que é louco, mano. Ô, jacaré, namorado, você vai ficar duas semanas sem salário, hein, mano. Você tá metendo louco, mano. Ô, tá uma pergunta. Quem é esses caras de moto aqui que pediu pra fazer uma mascarada? Quem, 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 quem tá na favela? Perda da favela aqui, dois negros de moto, sentindo fazendo agora, mascarado, velho. Qual que é a moto aqui? Qual é a moto? Ninja verde, Ninja verde? É, uma Ninja verde e uma BMW. Esses caras a gente vai pegar, então. Depois sentindo fazendo lá pra frente. Demorou, demorou, né? Tá metendo louco, tio? Ele tá com aquela mascarada igual o Paizão Uza, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Ele tá, ele tá passando perto da favela, é isso? Ele passou perto da favela, agora foi de dia de fazenda. De boa, de boa, então. Então, ele tá querendo procurar nós, então. Então, a gente vai fazer uma surpresinha pra esses caras, não? É uma, é uma, é uma Sandy King, é uma Sandy King. Não, 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 uma moto verde, uma Ninja verde. Ninja verde com preto, porra. Alguém falou de carro, idiota. Mano, é que eu tive um problema mental aqui, não consegue voltar aqui, eu tô. Ah, não sei quando que você não teve, mas tá de boa, então. Guys, já deixa o like, inscreve-o no canal, ativa o sininho, mano. A gente vai pegar esse cara agora, mano. Vamos lá na frente lá, se esse trouxa passar, vamos ver. Eu vou sentir o fazendo pra ver se eles estão ali, mano. Eu tô de armada armada, os erros, ela também tá armada aqui. Tá indo ao IBH, eu peguei essa sada puta. Calma aí, caralho, vocês não são apressados, seus porra. Mas tá de AK aqui na frente da favela, se espacios... Espera aí, caralho, eu tô sem nada, mano. Deixa eu ver quem é esse carro preto, se ele só não souber, vai tomar. Mano, vocês vão lajar os caras da massa, vai dar merda. Calma, calma, deixa eu conversar, cadê o cara? O que esse cara tá querendo, irmão? Fala aí. Baixa o vidro aí, baixa o vidro aí. Calma aí, para de falar aí, para de falar aí no rádio. Fala aí, irmão. É, na verdade, saindo da casa aqui. E aí, mochila, deu certo aí? Então, tá vendendo em pouquinho, em pouquinho, mas tá difícil esse negócio das mochilas. É, porque a pessoa não tá sabendo ainda, entendeu? Tô ligado, mas sempre que não chega alguém, quem te fala? Tem mochila, tem mochila. Mas é difícil ficar falando um em um, tá ligado? É, porque a gente tá botando só aqui para vender por enquanto, entendeu? Demorou, demorou, demorou. Mas quando todo mundo souber que a gente tá vendendo mochila aqui, vai chover, mano. Pegar de duas, cinco. De boa. Quando você entrar aí, mano, entra com o vidro baixar, tá ligado? Para a gente saber quem é. Ah, beleza. Para não dar algum problema. Valeu, valeu, irmão. Como, filho? Eu tenho que andar com alguém agora. Vamos ver, gás. O que que deu aí, o que deu aí? Eu tava falando com o cara ali do jipe. O que que deu? Já viu o cara aí, mano? Abra a boca. Não, não. Nada com nada aqui na frente. Nada com nada. Esses caras não vão vir para cá mais não, mano. Eles estão roubando por aí, porra. Tô metendo louco. Mas fica aí. Se quiser ficar aí, tá de boa. Tô aqui atrás. Então, gás, eu vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. Deixa os caras pegar lá. Se eles pegarem, a gente pega. Se não pegar, a gente não vai pegar, não. Porque 10 mais 10 é 20. E vezes 20, vezes 20 dá 400, não é isso? Então... Quanto que é a metade de dois? É zero, mano. Vai, 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 vai. É nóis, já volto. Eu queria um tiro, mano. Se o cara vir, você faz o quê? Você sobe na moto? Tenho 10 anos de custo militar no exército. Demorou, demorou, demorou. Mas e a mamada? Você deu já? Já deu a mamada? Nível platina. Você dá a mamada no cara? Você é bom mesmo? Você é bom de tiro? Você é aquele cara, ah, dou o tiro e acerta, é isso? Eu nunca errei, eu nunca errei. Você é bom? Vocês dois são bons? Sou bom. Então faz o seguinte. Somos bons. Faz igual o Faroeste. Conta até 10, vira e dá um tiro na cabeça de um dos dois. Vamos lá, vamos ver quem morre primeiro. Você é palhaço. Você é palhaço. Tira o tiro, porra. Um tem que ficar vivo, mano. Que que é? Fica ali no meio ali. Não, meio cai. É entre vocês dois, velho. O melhor atira primeiro, mano. Para de ficar me rodeando, porra. Você é idiota, mano. Cara, ficar rodeando parece ser gira-gira. Não, mas aquele cara da ninja mereceu. Bota a viagem. Deixou uma bicuda. Não, não. A bicuda foi boa. Foi bonita a bicuda. O cara caiu de boa. Mas o negócio... Era que tinha que ter pego o cara. Ninguém estava armado ali, né, velho. Senão ele já tinha ido. E aquela moto dele vale uma grana, eu acho. Que que é? Cuidado aí. Você está com o carro aí na rua. Se você conseguir ver o carro preto aí. O carro não é o carro preto. A ninja verde. A ninja verde. A gente vai atrás e pega a moto dele para a gente desmanchar. Para valer uma grana, eu acho. Porra, na real, a gente podia desmanchar essa XT aqui. Não dá não? Dá para desmanchar essa XT, hein. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Desmanchar a outra moto. Calma, calma. Desmanchar a XT, calma aí. Ele nem percebeu, mano, que a gente vai fazer com a parada a moto dele. Escondi ela, escondi ela, escondi ela. Ele está achando que a gente vai sair para fazer alguma coisa, mano. A moto desse trouxa. Ele é burro. Bota aí dentro aí. Aí, aí, aí. Boa, boa. Boa, boa, boa. Vou dar um tempinho aqui. Vamos ficar um tempinho aqui. Maravilha. A gente fala que a gente saiu. A gente saiu. Foi com a moto lá para fora. De boa, de boa. A gente está levando a moto aqui, a XT vermelha para a de manchar, ver quanto que dá. Meteu o louco para você ver no fuzil do 6. A moto nem é sua, porra. A gente pegou essa moto lá na quadra. Mete o louco para você ver. A gente já foi, já. Sou eu e o jacaré. É, mete o louco. Pô, ninguém vai me buscar, né, velho? Pô, mano. Como assim? O que você tem aí, velho? O coisa está de carro na rua. Pega ele lá, velho. Eu estou aqui na garagem aqui, velho. Eu estou no... Você está na garagem e pega um carro, porra. Mas eu não posso. Ué, não tem Uber, mano? Caralho. Ah, está engessado. Ah, eu não estou. Eu não estou. Eu estou engessando o bumbum. Está ligado, tio. A mulher lá, a médica lá, falou que eu quero investir aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu estou falando com os caras aqui da loja aqui para tomar chamada também. Ela falou que eu não posso mexer. Espera aí, mostra aí. Ele está puto já, mano. Ele vai ficar puto. Ele sabe. Ele acha que ele está lá, cara. O cara está com a mesma roupa. É, cara. Gente, está aí. Está dando fogo de mim. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou meter o golpe listado, hein. Não arraja. Não, nós não sabemos o que é isso. Vai arrajar para que, idiota? Você está achando que você está brincando de tirinha-alvo? Voltou para a fazenda de novo. Pô, mano, a fazenda não precisa ser esses caras. Porra, agora que eu entendi, mano. Alguém tem que pegar nós aqui no loja e me desmanchar uma porra da moto. A gente está a pé, mano. Está a pé, irmão. A gente está a pé, está a pé. Está procurando. Está o trovário de moto. Mas eu deixei de ir lá. Ah, está dando grana agora, pelo menos. A XT deu 18 mil, velho. A XTzinha. Caralho. 18 mil, mano. 18 mil XT, velho. O que é dinheiro, Dadao? Fala a merda, IPTV, soldado. Falei, está dando 18 mil XT. Quanto está dando de dinheiro? Olha a ideia do outro. O que eu falei, mano? Fala a merda, IPTV. Pô, agora tem que ir a pé, é foda. Mas, tipo assim, aí tem que... Você pode pegar o trocagem de manchar na hora já ou tem que esperar um tempo? Pode, tem nada de esperar não. Fui, pegou, mas chamamos os caras. Está ligado? A gente marca os caras onde quer entregar, mano. Eles falaram. Já era. Cadê os seis? Cadê os seis, Jano? Calma, ele está voltando a pé porque a gente desmanchou a moto aqui. Ué, eu falei que ia dar carona, cara. Eu vim aqui no MC. Não, não, não. Pode deixar de boa, pode de boa. A gente já está correndo já. Atravessou aqui o trilho. Cabaco, atravessou o trilho. Já estava lá, agora já está no trilho. Esse cara é mentiroso demais, velho. É, como não, fi? Já foi, já, fi. Mais 18 mil para a favela. Mais 18 mil para a favela, boa. O que é isso, velho? O que você moleque fez, idiota, velho? Mano, tira essa roupa azul. Eu vou te dar uma bala, velho. Então, tem um preço fixo aqui para o pessoal que a gente cobra... Que é milhão, né, velho? Milhão, claro. A lockpick é essa, né? Você sabe, irmão? É, tipo assim, calma aí, calma aí. A masterpick está quanto o valor de cada unidade? Não é mil. Está quanto? Milzão tudo. Tá, esse é o valor? É, e a lockpick é 100 e se vende por mil. Tá, deixa eu passar certinho. A lockpick a gente vende... O que é? A lockpick a gente vende por mil e a masterpick é 2. Eu estou aqui já. Mano, banquinho, eu tenho que ir. 10 de cada. 10 de cada? Isso, tem que dar boa. De boa, de boa. Vamos fazer uma encomenda dessa aí, então. 10 de cada. Eu te dou um toque lá, você vem aqui pegar, então. Tá, tranquilo. De boa. Tu sabe se a gente consegue botar ela ali no baúzinho da moto ou tem que vir com o carrinho? Rapaz, a masterpick é um bichinho pesado, hein, mano. Não, então a gente vem com o carrinho. Se você vem mais gente, tá ligado? Dá, qualquer coisa vem com outro carregamento. A gente vem com o caminhãozinho aí, potei. De boa. Você tá vindo pra cá agora, ô? É, a gente pede de volta aí. Tu quer que eu te dê o dinheiro já, mano? Não, faz o seguinte, eu faço lá, compro lá rapidão a parada e já te dou um toque se a gente ter finalizado tudo aqui. Tranquilo. Dá um toquezinho na Lajib. Demorou, demorou. Fazer isso lá agora, valeu. Fazer o seguinte, vamos ter que fazer um carregamento de masterpick, lockpick, placa. Quanto você comprou? Não, a gente tem que fazer um carregamento agora, que os caras estão querendo comprar. De quanto? Vamos pegar pelo menos umas 30 de cada, velho. Tá porra de caminhão esse, velho. Caralho. Tá porra, mano. Isso é caminhão, tio. Pega o brinquete. Ah, agora eu botei firme. Você é um trouxa do caralho, mas o bicho é bonito, hein, mas o caminhão, hein. Tá ligado, é de rally, rapaz. Caralho, velho. Quanto que cabe aqui dentro, mano? 250 quilos, mais ou menos. Nossa, 250 quilos, será que dá pra trazer tudo pra cá, mano? Dá? Com a viagem? E o que que é? A gente tem que pegar masterpick, lockpick, principal, velho. Dá pra trazer tudo, dá pra trazer tudo. Pelo menos 30 de cada? Dá pra colocar aí? Dá, dá, dá. Acho que dá. Nossa. Vamos fazer isso aí, então. Vamos fazer isso aí, então. Vamos comprar essa porra. Vou colocar na roupa ali. Cadê? Vamos, vamos coisar. Oi. Requisito. Dá pra ir esse caminhão, um outro carro, um outro caminhão, um carro atrás e o hélico, nós atirador. Ô, paizão. Ô, paizão. Você não consegue pegar um L pra nós, não? Tô indo lá pra casa do Norte pegar, peraí. Aonde? Tô indo lá na garagem do Norte pegar, porra. De boa, de boa. É só fazer aquela escolta por cima? Pode crer. De boa, guys. Vamos fazer a escoltinha, mano. Agora vai ficar massa esse transporte aqui, hein, fi. Cara, que caminhãozão desse cara, tio? Deixa eu dar uma voltinha, mano. Calma aí. Tá porra, velho. Deixa eu ver. Vai tomar banho ou vai ficar com essa roupa ainda? Não, não. Toma banho não. Só sábado. Calma aí. Mano, o bicho é rápido, hein, velho. Cara, é tipo o rally, né, mano? É aquelas coisas de rally, né? Nossa, mano. Que que é isso, velho? Ô, isso aqui vai ficar muito fácil pra nós. Isso é louco. Cara, vai, não bate não. Eu só encostei ele, só pra testar. Ele é meio blindado também, velho. Ele é meio blindado, mano? É, ele não é tão tanto assim, mas ele aguenta uns bons tiros. Safe, safe, mano. Quanto que tá esse caminhão aqui? 400 mil. Nossa, mano. Depois, mais pra frente, a favela tem que comprar um desse aqui, tá ligado? Tem que comprar uns dois, três aí. Bonito, bonito caminhão. Pena que é seu, né? Tá safe. Dá uma limpada aí, dá uma limpada esse caminhão aí pra gente botar as peças limpas aí. Maravilha, maravilha. Guys, vamos arrumar aqui. A gente já vai sair e já vai fazer as paradas, mano. Calma aí. Esses dois caras que eu peguei, esses três caras ajudou nós, ó. Dois. É que, tá ligado? Que a gente não tava também aí. Tava tendo um esquema lá embaixo, tá ligado? Aquele esquema que a gente ia vender os produtos lá na Grove. Então, aí chegou uns caras lá, tá ligado? Tomou aquela região. Então, a gente foi e fez um esquema. Qual esquema? Vamos verificar quem é. Descobrimos. A maioria era mecânico, era essas porra ali. Então, a gente foi pegando um em um. Chegamos e falamos assim, quero o líder, pra conversar. Não veio ninguém, né? Pegamos um, pegamos dois, matamos três, matamos quatro. Aí, do nada, apareceu o líder aí. Aí, o líder foi e pediu desculpa. Falou que saiu de lá do local e deu 300 mil pra nós. Com prejuízo. O líder era o tal de mago. O chefe, acho que, da mecânica lá embaixo. Tá, pelo menos não era o Wilbert. Não, esse Wilbert aí não tava envolvido, não. A gente não viu nenhum desse mano. E aí, agora, é o seguinte. Aquela área lá já que tá queimada, mano. A gente já deu uma olhada. E a gente foi tomar uma abordada da polícia. Tranquilo, filho. A gente tava com nada, já tomou um quadrado. E a polícia já falou que aquela área ali, eles vão parar todo mundo toda hora, mano. Aquela área, velho. Os caras fizeram alguma merda naquela porra ali, velho. É, provavelmente venderam de qualquer jeito. Tá ligado? Sim, sim. Tem que pegar outro local, mano. Tem mais alguma coisa? Tem que falar que eu, sei lá, apareceu alguma coisa nova. Que sou cabuloso. Que? Que sou cabuloso. Você mama, isso sim. Aí, tem os motoclubes lá. O motoclub que eu te falei, que é logo ali, na saída. Você vai virar à direita e depois você vai virar à esquerda, tá ligado? Aquela parte que você vai lá pra garagem do norte. Aí você vai passar por ali, tem um galpãozinho que agora é deles ali. É, eu vi, eu vi agora. Ali a gente vai levar os carros roubados, as paradas tudo também. Eu acho que eu falei tudo, né, mano? Tá, pode crer. Pode crer, tá? Depois a gente senta pra ver um próximo lugar. É, até tem em mente, mas aí tem que ver outro lugar. Eu voltei esses últimos dias aí, tô vendo quem tá com droga pra caralho, já vendeu tudo. Ah, aí já tem gente fabricando em cima. Não sei se, é, já é pra encomendar. Já, já, já é pra encomendar, você tem que ter ligado aqui a pouco, pessoal. Já tem que encomendar, já encomendar, tá ligado? Tipo, chegou 700, já encomenda a próxima. Não, já tô aqui, se você quiser eu já posso encomendar aqui um milhão e meio. É, não, mas agora vamos focar nesse bagulho da LogPick, MasterPick, tá ligado? Não, não, vamos logo, vamos, tem que fazer agora, meu horário, velho, horário. Isso, vamos lá, né, vamos embora. Só tem nós aqui mesmo? O mal tá aí não, mal? Mais ninguém, mais ninguém? Mal? A armada aí, esquisito. Tô, tô de pistola. Eu vou ter que pegar uma armada. Moto, moto aqui, moto chegando. Vambora, vambora, galera, vamos fazer a parada aí, mano. Tem que fazer. Não sei que porra de moto é essa, um negócio vermelho na minha cara, porra. Ó, cai, esquisito, acendo lá pra ficar de boa. Vem lá, vai lá. Vambora, hein? Parada seguinte, você vai seguir nós, tá ligado? Um de vocês vai na... Vocês estão com duas motos? Tá. Um vai na frente, outro vai atrás, é, moro? Então, é pra ir em duas motos, então? É, pode ir em duas motos, vai em duas motos. Vai os dois na frente, quer dizer, da frente do caminhão. Só você... Pega a XT ali, ó. Pega a XT, pega a XT lá, vai lá, vai lá. Esses caras aí, guys, são os novos aí, hein, mano? Eles estão novos agora. Eles estão com nós, tá ligado? Vambora, vambora. Esses são os novos fogueteiros lá que a gente contratou no último vídeo. Já tá tudo certo, vambora, mano. Vou pilotar aqui. Pilotar não, vou guiar. A gente vai lá comprar as paradas, velho. Esses vão me botar. Esses caras tem que assinar carteira ainda, velho. Você me deixa do... Esses aqui, tipo, contra os caras, velho. O que que é? Eu não descer e tomar... Ó, e você, não fica parado em cima de nós, não, senão vai dar bobeira, tá ligado, né? Só vai, volta. Ele vai limpando pra nós aí, Lothar. Ô, 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 pode ser, gente. Vira direita aí, já. Vira direita no barranco. Não, não, é não, é aqui, vai pegar só a estrada de barro. Estou ligado o caminho aqui que a gente vai fazer. Vocês vão pegar uma rua movimentada. Como assim, mano? É só a estrada de barro aqui, ó. Ah, não, é, é. É, 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 é. Vambora, tio, saia louco. Vambora aqui, mais de boa. Pô, tem uma moto bobeando aqui no meio do nada, mano. Ah, sim, deixa ela bobear, mano. Tá bom, tá bacana aqui mesmo, tá? Nada demais, relaxa. Pessoal. Você vai precisar capotar aí, mano. Capotar o quê, moleque? Você tem que ir, porra. É, mas sabe, né? Vambora. Porra, aí ficou dia, mano. Os caras demoraram demais, mano. Demorou, demorou. Carregar isso aqui vai ser foda, velho. Não, né, relaxa. Se os hombros é bala, vai ter noia. Nada no local dos machos. Vambora, vambora. Isso aqui tem que dar certo, velho. Tem que comprar essas paradas que é 30 de caras. Aquele copo é pouco chamativo, né, velho. É, não, pô. Vou pegar mais atenção. Vambora aqui. Relaxa, mano. Só foca no seu. Esse caminhão aqui eu vou em qualquer lugar, tio. Eu tô safe. É, ali, né, vocês aí é cabuloso. Feito pra isso mesmo, galera. Exatamente. Pra sair dando rampada, né? Sem exagero. Tá ditando o L ainda? Foda, isso aqui mesmo. Alô? É isso. Não, não, tá escutando. Vou esconder o caminhão, né, lógico. Eu não sou boa, né? Vou deixar lá de lado. Não, deixa um pouco mais ruim. Deixa escondido, não sei, mano. Deixa aqui atrás. Só vou fazer o mais rápido, diabo. Vai, vai. Eu tô sem dinheiro aqui, ó. Cadê o moé? Vambora, vambora, hein. Tem que encher esse caminhão, vai. É, eu vou deixando aqui e vocês vão botando aí dentro do caminhão, tá? De sancar. Vambora, vem. Vai, 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 vai. Vamos fazer as paradas, tio. Eu tô com a grana aqui, eu tô com a grana aqui. Pede pra moto ficar circulando. Ô, motoca, vai circular. Vai circular, motoca. Não fica parada, não. Vai circular. Circula os arredores. Toma, toma aqui, mano. Cadê vocês, mano? Bora, motoca. Fica circulando, fica circulando. Fica pela estrada, tudo. Já tem 10 Master P, aqui. Vamos poder pegar mais 20. Caralho, tô vendo o barulho de moto, tio. Vambora, vambora, mano. Já tem 15 ali já. Tá, de boa, pega aí. 20. Já vai 20 já, mano. Tem que ser o transporte bem rápido, mano. Sem demora. Vai, tem que comprar mais 5 aqui e já safe. Agora você pega a lockpick. A moto passou na rua, mas não é nada demais. É, eu, é. Qualquer coisa vocês de maior chamam a atenção deles, hein. Já é, já é. Vambora, vambora. Lockpick. Por isso, vou tentar meter fuga, mano. Pra os caras virem atrás. De boa, boa, boa. Pode favela. 30. Agora vamos pegar 30 de lockpick. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Conseguimos pegar, guys. Conseguimos pegar tudo aqui que precisava. Safe, safe. Vamos pela terra. Vamos voltar, vamos voltar. Pode voltar. Cadê as motos? Já tô aqui embaixo esperando aqui. Não tem nada aqui não. Outro dia a gente faz os carregamentos de placa também. Vambora, vambora. Deu tudo certo, deu tudo certo. Vamos voltar pra onde a gente veio. Tá passando na favela pra separar ou vai entrar direto lá pra... Não, a gente vai levar pra favela isso aqui. Vambora, sai louco. Vou pra lá pro local ainda não. A gente já veio todo armado, tá ligado, guys? Tudo armadão, fi. Coletão, armão grande, fi. Se vier, mano, já era, tipo. Vai dar uma pra eles. Ai, caralho. Ainda bem que esse caminhão é forte, hein, mano. Ele é bom, assim, ele é bom, assim, mas... Cuidado aí, mano. Estranhei, é cabuloso. Isso que é caminhão, porra. Eu tô aqui embaixo, pô. Não, é do meu, né, pai. Tem que ser bom, né? É pra cá, é pra lá. Deixa eu ver aqui. É, uns caras novos aí que entrou aí, mano. Tá em teste aí durante a semana. A gente vai fazer uns testezinho com ele. Tem que coerbar uns carros. Tem que dar legado. Fazer uns sequestrinhos aí. Tem aquela moto ali, a nossa é, né? Pode ser a minha, pode ser a minha. É a nossa? XTE, né? Isso. De boa, de boa. Posição boa. Boa, boa. Não, tô conseguindo falar no rádio. É que só fala que não é cabaço. Bora, vambora. Aí, agora foi, rapaz. Tem que não ser cabaço. Boa, boa. Porque você deu uma mamada, agora deixou de ser cabaço. Nunca, nunca. Nunca, né? Boa, deu certo, deu certo. Cuidado pra não bater no rádio assim, que não vai forjar. Safe, mano. Dinheiro intranquilo. Só descarregar. E o que vocês vão fazer aí que vocês estavam querendo fazer agora? Você não vai levar lá pra motoclube já, não? Não, não, não. A gente não leva nada, não, filho. Vem buscar. A gente só tem que comprar que tava sem. Aí, vamos botar tudo ali dentro. De boa. Vocês estavam querendo fazer o que aí depois? Se quiser vir buscar umas metas. Se quiser, eu vou ver aqui. Calma aí, vamos descarregar tudo aqui. Eu tenho que chamar os caras. Ah, outra coisa. Quem tem mais de uma casa aqui? Eu tenho duas só. Tô precisando de uma casa dessa aí, que os caras estão querendo comprar uma. Mas é porque eu acho que eu tô com o BO, velho. Tem muito... Sei lá, velho. Pô, tem gente que tem cinco casas, mano. Tá ligado? Isso nem existe, mano. Cinco casas são cinquenta, mano. Porra, aí é foda, velho. Ajuda a tirar as paradas do carro aí. E aí, aí, aí. Boa tarde, boa tarde. Ah, eu não sei. Bom dia, né, mano? Bom dia, nove horas, né? A gente vem... A gente vem em 4x3 pra ver se dá pra levar tudo. Acho que 4 dá. 4 dá. Vai ser 5 cada um ainda de boa, mano. Deixa eu te pagar antes. Quanto é que vai dar isso? Vai dar trintinha, né, velho? Dez lockpick, dez mil. Pode ficar correndo. E dez masterpick vai dar vinte, né? É, por isso que eu tô formando. É aquela mesma fictícia lá. Já vou te passar aqui já pro rapaz aqui. Cinco. Dá conta dessas seiscentas? Mais esquisito, quem que vai ficar com... Vai dar conta dessas seiscentas? Vem cá, pode passar pra um deles aí, pode passar. Eu mandei lá, mano. Do fato, mano. De boa rodada aqui. Tô com mil e trezentos, acho. Negocinho de zentos. Chegou, chegou, chegou certinho. Cadê o outro rapaz aí? Entrega, entrega por aqui, ó. Ó, vem mais... Vou pegar aqui. Caralmei, mano. Não tô ouvindo porra nenhuma se não é que falar. Eu tenho cinco aqui. Vê aí, vê se tá certinho. Cinco de... Tem dez aí, dez de casa. Eu tô com cinco master. Cinco master. Cinco lockpick. Cinco lockpick. E o outro? Eu tô com cinco lockpick e cinco masterpick. Ah, então tá safe. Então tá aí, tá tranquilo. Tá, valeu, irmão. Valeu, irmão. Qualquer coisa aí, só encomendar mais. E aí, a parada da casa, eu vou ver ainda que tá faltando um rapaz aparecer aí. Tá, beleza. Assim que ele aparecer, eu já resolvo a casa. Suave. Valeu, valeu. Valeu. Aí, guys. Resolvemos aqui a parada pros caras aqui. Tudo vendido, mano. Tá fechadinho, pô. Tá fechadinho, hein, Landrake. Sai daí, curto. Sai de atrás aí. O que é, mano? Oxi. Não tô fazendo nada, porra. Sai daí. Ah, mas o que é, fi? Tá de boa, tá de boa, mano. Tá metendo louco aí, carai. Oxi. Fiz nada, porra. Eu tava te ajudando ali, carai. Mas você não coisou, não? Não. Carai, você, bu, tá te ajudando a arrombar a porta, velho. Que não foi. Ai, vocês compram um bagulho zoado. Oh, você tá pegando a parada lá sem pagar? Tem que pagar o quê? Ô, Master Pick, fi. Eu pago, é quanto que é? Não, é cada um é dois conto, mano. Não, peguei Lock Pick, porra. Não, Lock Pick. Você é burro. Lock Pick no carro vai quebrar, burro. Ah, é verdade. Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Lock Pick é mil, mano. Se pegar a Master é dois, então já passa três. Carai, tem que pagar, mano. Tem que pagar, tem que pagar. Nada mais de graça, não, fi. Senão a gente não vai ter mais nada. Ficar pegando as paradas de graça. Aí, ela pega a Master lá. Já chegou quando o meu celular pita. Eu sei que tem alguma mensagem de algum trouxa já. Pode ir lá. Mas, tem que ver essa mensagem a sua. Aí, o trouxa tá comando o trouxa. Não, tá de boa, tá de boa. Calma aí, guys. A gente já volta, mano. A gente tem que pegar algum carro. Eu tô esperando um pouquinho, guys. Que a gente já vai pegar logo. A gente vai entregar logo as mil que os cara encomendou, tá ligado? É, aqui o negócio eu falei que ia voltar aos Trinks, tá ligado? E vai voltar, pô. Tá voltando. Tá ligado? Já tem mais de sete cabeças lá fazendo os negócios, as drogas lá. E eu tô aqui pra dar um suporte. Então, eu já volto com vocês. Vocês não fizeram nada ainda não. Ninguém jogou vocês na laje ainda não. Vem com esse papo não. Vocês tá achando que vocês fizeram, mas tem que mamar o bonde. Eu já vi que ele tá lembrando logo que mamam o bonde. Vem cá, gente. Vocês deram o sódio que levaram vocês aí pra fabricar os negócios. Se não, vocês é agora, mano. Vamos jogar dele em gol, vamos jogar dele em gol, vamos jogar dele em gol. Cara, vê se vocês tem joelho bom, mano. Vocês são dois novatos. Falta um ainda. É até três. Não sei que ele não tá aqui ainda. Porque ele lá mamou também, mamou que vontade que você saiu. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Pelo menos na laje de três andar tem que pular pra gente testar o joelho, velho. Isso é bom mesmo. Oh, caralho. Foi sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer. Foi sem querer, na moral. Foi sem querer mesmo, velho, esse aqui. Oh, caralho. Calma aí, mano. Eita, porra. Calma aí, mano. Calma, porra. Foi sem querer mesmo, mano. Não foi isso que eu queria fazer. É subir na moto. Nossa, quebrou a moto, mano. Deixa essa porcaria aqui mesmo. É lixo essa bosta? Deixa aí. Deixa o cara dar, então. Vamos ver o que vai resolver isso aqui, gajo. Já volto. Eu não, tio. Foi você? Você que mamou esses dias todo mundo aí, mas tá de boa. Não, quem mamou foi o BH. O BH subiu pra venda e vai mamando. Já volto, mano. Não, dá, dá. Vocês dois dão uma mamada aqui, porra. Dedo de idoso do caralho. Estica esse dedo de novo aí, mano. Olha aí, nossa visão. Olha que dedo de idoso. Todo rugado, mano. Que troço é esse, velho? Mão de idoso. E tá, a parada é o seguinte, mas tem que planejar isso aí, quer ver? Deixa eu coisar ali. Chega aí, o seguinte. Os caras aí, ontem, vieram aí e entraram aqui na favela, tá ligado? Outra favela lá. Só que os caras estão querendo invadir lá. Eu tô falando pra eles que é bom planejar isso aí. Não é fazer igual os caras lá, tá ligado? Entrar aqui é por à toa, tá ligado? Sem objetivo. A gente tem um objetivo agora, porque eles entraram aqui, mas... Tá ligado? Vamos fazer estudar. Vamos estudar o local, ver, tá ligado? Se eles tem um armamento bom pra gente poder ir lá e tomar pros caras. Posso perguntar uma coisa? Hã? Por que a gente não pode botar um olheiro daquilo de lá pra comprar uma favela lá? Então, mano. Mas aí que tá. Eu já tô com algo na minha cabeça. Mas só que eu não posso falar agora, porque é por causa da sua cabeça e da deles aí. Vamos aí. Então... Ah, eu já ia esquecendo. Cadê os dois recrutas? Cadê os dois recrutas? Não, não, não. Ó, vim aqui os dois recrutas, mano. Não, não, não. Ó, vim aqui. Não, não, não. Vem, véi. Vocês já fizeram o teste ainda, caralho? Ah, já fizeram isso lá. Ou vai pular ou vai mamar, mano. Ou pula ou mama? Tá boa. Tá boa. Ou pula ou mama? Alguma coisa você tem que fazer, mano. Ih, já veio, já veio, já. É. É, dá uma mamada. Ó, já mamou aqui. Já mamou, de boa. Já mamou. Agora você vai pular, irmão? Ah, não, véi. Mas mesmo mamando vai ter que... Ah, mamou, mamou. Eu também já era, já era. Já mamou. Escolheram mamar aqui, os caras aqui, ó. Por favor. Ô, Maicão. Os caras escolheram mamar do que pular do muro, véi. Ah, não, eu quero mais ou menos. Tá safe, tá safe, tá safe. Não, já foi falado, já. Ah, tá. E outra. Mil é reservada, não vende. Vende só o restante. Mil não mexe aqui no baú, hein. Ô, esquisito. Reserva a mamada. É bem que eu não me encomenda, né? Vamos aí, galera. Já volto com vocês, ó. Eu acho que é brincadeira, né, mano? Os caras estavam de massa, os caras só brincando, véi. Já volto aí, mano. Tranquilo? Tranquilo. É uma parada da encomenda? Isso. Pega só um instante. Vou pegar um papel aqui na caixinha. Demorou, demorou. Aí, guys, é o seguinte, mano. Eu sei que tá muito chato eu ficando aqui diário na favela, mano, mas não tem como eu sair, véi. Tá, é uma parada seguinte. Tava querendo encomendar mais um milhão e meio aí em ácido. Aí... Você acha que isso aí chega hoje ou deixa pra malhar mesmo? Caralho. Acho que chega hoje. De boa, de boa. Tranquilo, tranquilo. Só passa a conta aí que eu mando dinheiro. A conta da Suíça é 1815. Pode me confirmar se a conta desse laranja aí é sincronado? O que é a numeração das massas chinesas aí, mano? Demorou um milhão e meio. Vê se chegou pra você aí. Vê com o contador aqui. De boa. Chegou, tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Demorou. Um milhão e meio. É quanto que dá? Mais ou menos em ácido? 3.334. Demorou. 3.334. Tá sério. Valeu, irmão. Vamos trabalhar. Valeu, agradeço aí. Parece que tem gente dando mato. Aonde? Aí, ó. Ah, não, não. Esse aí é um cabaço aí, novato aí. Tá de boa. Valeu, então, hein? Valeu, valeu. Caralho, tá querendo assustar? Sou trouxa do caralho. Caralho, não chega desse jeito assim não, porra. Tô me sendo louco, porra. Pô, foi mal, foi mal. Caralho, a gente conversando a parada ali do nosso, velho, matizinho se mexendo, velho. Caralho, esse cara aí é novo também, guys. É um terceiro cara lá. Tinha aqueles dois, agora tem esse daí, mano. Eu vou botar os três pra fabricar lá a meta, tá ligado? Os três novatão, filho. Que que é? Subir nas casas aqui em cima ali, pá. Pode, pode ficar, pode ficar no alto aí, fica olhando, fica de boa. Ô, Bia Gastão, mano. Tô indo pra aí agora. Beleza, chega aí, é, eu tô aqui, é, só olhar aquela mamada aí já era, de boa? Pode ir, pá, calma aí que eu quero ver. Ele já me mamou já, perguntei, ele gostou. Não, falei você, mano, ele ainda não. Ah, sai fora, tio, vai meter o louco, não. Não, eu tô de boa então, mano. Já tá aí, mano, as mil e também tem aquela casa lá que vocês pediram. Hum, show de mim, mostra logo a casa aí, então. Chega aí, chega aqui. Bora lá. A droga eu vou lá aí de pagar. Tranquilo, tranquilo. É, se vocês quiserem também deixar a droga dentro da casa, pegar o melhor momento, tá tranquilo também, tem problema não. Ferrari chegando aí, mano. Ah, você vê que o bagulho é pertinho ali, pô, hein? Sim, sim, sim. Ô, tem como aí, alguém dá uma olhada nesse Ferrari, por favor? Eu olho, olho, calma aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Paz, tá bem movimentado aqui, mano, saia louco. Show, mano. Ih, a parada aí, mano, talvez a gente vai levar um carrinho lá depois, hein, mano. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver como é que vai dar essa grana. Deixa eu só lembrar qual é a casa, mano, que o cara passou pra mim. Agora eu não sei se é essa rosa ou se é a outra, velho. Vou fazer um teste aqui, calma aí. Deixa eu ver. Ah, é essa aqui sim, mano, é essa casa aqui, ó. Essa rosa aqui? Exatamente. É tipo assim, como é que funciona a casa? É 30 mil a casa e 15 mil o aluguel, tá ligado? De primeira. Sim. Aí o próximo aluguel que você tem que pagar é 10 mil toda semana, tá ligado? Tranquilo. Tá de boa? Tá de boa. Aí agora de entrada é só você passar... Não, é só você passar os... Calma aí, calma aí. É só você passar os 45 mil que eu vou transferir a casa pra você, tá ligado? Ah, tá comigo. É, tá comigo a casa, só te transfira. É só você mandar pra conta fictícia 25 aí, os 45. Fala aí, o que que é? Tem as paradinhas pra vender ainda? Cara, mil laia dos caras aqui que ele vai pegar agora. Acho que deve ter umas 160 lá, velho. É, dá uma olhadinha lá. Aí, agora dá uma olhada aí, vê se consegue entrar aí na sua casa agora. Cadê a chave que tá aí? Toma aqui, toma aqui, calma aí. Aqui, ó. Aí. Você sabe quanto que vai dar? Aí, agora sim, mano. Boa, boa. Fala aí, fala aí. Caralho, você vai morrer de frente. Cuidado aí, caralho. Caralho. Aí, deu certinho, hein? Eu vou passar pra você. Eu sei lá se dá pra ele. Deu certinho, eu vou... Você vai fazer o quê? Você vai pegar as paradas agora ou vai esperar um pouco? Eu acho que eu vou vir agora, cara. Agora mesmo? Eu só vou precisar... Eu só vou precisar só de um nome e o passaporte pra poder anotar lá, mano. Só... Negócio do aluguel, velho. Tranquilo, bota Heitor. O passaporte é 15. Ah, é, hein? A parada você tem que pegar aqui. Vai ser só pra gente, assim. É só pra... Eita, porra! Caralho, caralho, velho. Calma aí, mano. Quer dizer, perdeu a perna. É, então. Aí o... É só... Acho que tem que pagar 15 e quanto, mano. Vai pedir primeira e depois renova a 15... É 10, é 10 toda semana. ZFX 15, né? Vai pegar a informação pra vender. Porque deve vir uma cambada fazer isso. Sim, sim. Aí, quando você for pegar as paradas, você resolve. Tranquilo, tranquilo. Vida boa. Caralho, mano. O cara perdeu a perna aí, não, mano? O bicho voou uns 10 metros. É, viu? Deixa os caras vim pegar as paradas ali. O cara voou ali, mano. 20 metros. Aí, vai dar uma conferida lá. Mil certinho lá. Sim, sim. Já vi, irmão. Obrigadão. Valeu, valeu, irmão. Qualquer coisa aí, só entre a contada. Quando você for pedir carregamento assim, grande, você já pede tipo assim, antecedência, tá ligado? Sim, sim. Muito, tá ligado. Tranquilo. Que bom, hein? Valeu, irmão. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Bom trabalho aí. Valeu, fefe. Vai dar um... Vai dar um... Vai, mano. Aí, guys. Conseguimos preencher o caminhão todo aí, mano. É o que que é? A informação da... Dá pra gente vender e tal. Como que a gente consegue? Ah, sim. É, então. É, como eu falei pro rapaz. É 15 mil. Primeira, né? Aí, depois pra renovar é 10. Toda semana. Toda semana? É, exatamente. Toda semana é 10. Fechou. Esse bagulho aí, por acaso, tem como te fazer um pacote aí pros caras lá do clube lá? Um pacote? Quantas pessoas são lá, mais ou menos? Ah, mano. Vai ser mais ou menos uns 15, tá ligado? 15? Não sei se todos que vão vender. 15, mano. 15 a gente pode... É, sei lá. Se você... Vamos botar 15? A gente vê de cobrar 15, a gente cobra 10 cada, mano. Tá ligado? Porque a gente vai querer comprar só com vocês. Entendi. De repente, a gente vai comprar toda semana. E tem um carregamento maior do que esse. Tô ligado. Quanto vão vender, vai ver o numerozinho certinho aí. Então faz o seguinte. Vê quantas pessoas vai pegar aqui. Você me dá o toque, eu te dou o valor. Certinho. Tranquilo. Tranquilo. Com desconto. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Valeu, valeu. É, mano. Mas esses caras ficarem com nós é melhor ainda. Poro. Valeu. Pra mim, tudo era 15 mil, velho. Toda semana era 15 mil, pô. Não, mas pra eles não, tia. Pra eles não, cara. Os caras tão comprando, recomendando, tão pegando um monte de coisa, filho. Ah, tá. Por que que esse parado é? É 15. É, a morada é aqui, tá ligado? Eu te estranhei, velho. Falei. Pô, cê é louco? Vim 15 cabeças pra pegar informação. A grana que tá entrando, velho. Dá um descontinho, filho. Vamos fazer um cálculo aqui. Não, 15 cabeças a 10 é 150 mil, filho. Por semana, tá ligado? 150 mil toda semana, só eles, mano. Ah, tá louco. Caralho. Não vou lucrar mais, pô. Tá safe. Vamos esperar agora. Que que é que cê falou aí? Ah, a moto saiu, mas era os caras que saí do jeito. Sim, sim, ó os caras. Pra ficar de boa. Eita, porra, o cara não tem parte de baixo ali, não, mano? É uma moto. É uma moto automática. Eita, porra, moto automática? Cê tem esse também agora? É, a rama adaptada. Caralho, é isso aí, irmão. O cara não tem parte de baixo ali, mano. Que isso? Caralho, é, velho. Como é que você acelera? Só pra, pá, ligar. Ah, mas nem pra ligar, não tem que dar aquele tronco com o pé? Não, gestão eletrônica, é. Ah, gestão eletrônica, botou na moto. Daquela... Pode crer, faz sentido. É, mas essa motinha é massa, hein, mano. Eu queria um carro daquele ali, ó. Aquele carro ali é indestrutivo, aquele carro lá. Tá vendo lá, o que entrou lá? Aquele lá é massa. Cuidado com os caras de moto em dois assim, enrolar de roubar, mano. Fica de pô, hein, mano. Pertadinho, puxa. Galera, é o seguinte, eu dei uma cortada aqui e a gente vai fazer uma RPL no hospital, mano. A gente vai no hospitalzinho ali, calma aí. Tira ali, tira ali o negócio no dedo dele aí, mano. Ô, que isso, que isso, mano. Não vou falar pro cara não, mano. Calma. Aí, aí, mano. Vai lá, vai lá, fala pra polícia lá, mano. Vai lá, cagou a tua polícia, que trouxa lá, tio. Bé da moto. Ih, rapaz. Tá, caralho. Aí, quebrou, se descer na moto, hein, mano. Mas se não, não abre não, essa porra, velho. Vai, vai, desce da moto, aperta. Tem que dar um mortal, pelo menos. Os caras é foda, o cara não tem a perna, os caras desce da moto, é osso, hein, mano. Ah, né, os caras no motoqueiro só andando aí, tio, ó. Mano, que farão é esse, porra? Que não, ele não fica verde. Aí, caralho. Que isso, velho. Tomei a hora desse sinal, velho. Vambora, vambora, guys. Tem um trouxa me seguindo aqui, que eu tô ligado. Eu vou no hospital terminar a hora lá que falta, mas as horas que faltam, velho. Fala aí, fala aí, irmão. Tá olhando aí, tio. Opa, fala aí, fala aí. Tá tranquilo? Boa, belo carro, irmão. Quer vender não? Tô querendo comprar um carro. Obrigado, obrigado. Rapaz, acabei de comprar ele. Quanto você pagou nele? Paguei 400. 400 mil? É. Caralho, mano. Aí, bicho, ficou top, hein, mano. Ficou, ficou. Gastei mais uma graninha nele, que duro. Tô ligado, mais ou menos o quê? Um milhão nele, pra ficar assim? Não, calma lá, pô. Foi só uns 40 mil. Ah, só uns 40 mil. Quem tem, tem, né, tio? Tá de boa, mano. Um dia eu chego lá, mano. Tá trabalhando de Uber aí, mototaxi. Um dia a gente chega lá, velho. É isso, com certeza. Eu também. Valeu, eu também vou fazer um biquinho ali agora no hospital, velho. É nóis. É isso, é isso. Pô, esse sinal nunca fica verde quando eu quero, mano. Ah, foda-se, mano. Porra, nunca fica verde na hora que eu quero. Você fica vermelho, velho. Fica do caralho. Vambora, guys. Vamos fazer a parada aqui do Samu aqui, velho. Deve estar muito agitado essa parada aqui, mano. Cadê? O cara tá ali sozinho, mano. Ele tá sozinho trabalhando, tá ligado, mano? Vou dar uma força pro cara, né, tio? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma ajudinha pro cara ali. Vamos ver quem é que tá aqui. Eu acho que eu já atendi esse cara uma vez. E aí, irmão? Tá tranquilo? Opa, e aí? Doeu lá, foi? O que que é? É, você quase me matou de moto ali, né, mano? Coitado, cara. Mano, eu não tava gravando esse porra. Opa, desculpa. Esse porra, porra. Eu tava deixando que eu tô andando de boa, doutor. Tava com as 15 ocorrências naquela hora lá. Tá de boa. Eu vou te ajudar aí que eu também sou paramédico aqui, porra. Ah, beleza. Tá corrido. Vou te dar uma ajudinha aí, mano. Demorou. Só pra botar a roupa ali, velho. Pode crer, pode crer. Vai lá, vai lá. Caralho, esse cara me atropelou, mano. Tava de moto e ele me patou. Deu uma porrada com a ambulância, só que tava devagar, velho. Tá de boa. Vambora, galera. Vamos dar um cortezinho que já volto. O decu pra mim é o mais recomendado nesses negócios? É o que eu mais gosto de recomendar aí. Porque serve pra tudo, quase tudo. Pode crer. Então você pega o quê? Quanto, o quê? Uns 10 receituários? Só não serve, só não serve pra ver. Pra ver, meu, eu boto um receitinho. É, no concedinho é melhor. Deixa eu ver aqui. Vou dar uns 5, né, velho. Agora é receituário, guys. A gente dá uma receita pro cara. O cara vai lá no local e compra o medicamento, tá ligado? Hum, pode crer, velho. No cruzi também eu vou pegar 5. E uns 5 de piroca também. Buscou pau também eu vou pegar uns 5. Safe, mano. Tô cheio de coisa aqui. Vambora, mano. Vamo aqui, vamo atender. A gente ia fazer um... Eu ia te arrobar carro na rua, tá ligado? Mas... Você canta bem? Canta aí, canta aí, canta uma música boa. É muito casal dizendo que se ama e muito solteiro, apaixonado. Só a palinha, só a palinha. Cara, é quem canta essa música? Ixi, parece... Hum, esqueci o nome do mito. Do mito, né, mano? Caralho, esse refrão ficou maneiro, hein, mano. Você é cantor, tio. Que é só pra... É porque eu pratico em barzinho no final de semana. Se eu quiser comparecer no show lá. Ah, você... Eu vou cantar lá. Você canta em barzinho, né? Você ganha muito dinheiro com isso? Ganho nada, é só pra complementar. Ah, só pra complementar. Eu tô ganhando 5 agiotas lá na Bahia, entendeu? Caralho, você tá devendo 5, mano? 5 agiotas. Caralho, cuidado, morre aí, porra. Devo 5 agiotas, 9 filhos. Ah, porra, mas é um preá, caralho. Imagina o gasto com leite aí no final do mês. Ah, rapaz, haja leite, hein, mano. Aquele sistema do governo aí, o Bolsa Família, não tem? Tô ligado. Me expulsou por causa da quantidade de filhos. Ele achou que eu tava forjando. Ah, porra, aí quebrou o seu lado aí, mano. Caralho, cuidado, tio. Cê é louco, é muito leite aí, mano. Parar de botar leite também, mano. Leite, é dívida. É, mano, é foda, tio. Caralho, cadê? Cadê os crimes, mano? Cadê esses caras metendo porrada no outro? Ninguém chama, né, velho? Porra, é massa esse tipo se a gente tivesse como a gente contratar uns caras aí, mano? Pra dar uma porretada de alguém na rua pra gente trabalhar, né? Pô, é o certo, né, mano? Pra gente trabalhar, né, mano? Calma aí, deixa eu fazer uma ligação aqui pra ver se chega. Não, acho que nem precisa, deixa quieto. Não, me encanta. Olha aí, vambora. Encontrei um homem de se desacordar no meio da rua. Acho que ele sofreu um acidente de moto. Vambora? Pra gente aceitar, tá bem feito. Vambora, vambora, tá com o carro aqui fora? Tamo, tamo, vambora. Então, vambora, tamo, vambora. Na hora, na hora. Tá vendo, né? Acho que alguém ouviu, mano. Tá, vou de P1 que eu vi que você é meio, meio, tá ligado? Ih, é pertinho, é pertinho. Vambora. Bota o cinto aí, bota o cinto aí, mano. Que é o P1 bom, tá ligado? Tá, sigo nesse primeiro lugar. Pode crer, pode crer. É bem aqui, é bem aqui perto. Por ele tá chamando, provavelmente, ele é o cara que matou o cara, tá ligado? Na porrada ou tá metendo louco, cê sabe, né? Não, foi de moto, foi de moto. Foi de moto, mas isso aí pode ser um acidente bem foi... Eita, porra. Eita. Caralho, mano. Achei que era pequeno, bagulho. Calma aí. Eita, porra. Calma aí, um momento, viu? Calma aí, calma. Eu tenho que estacionar em algum lugar bom aqui. Eita, porra. Foi erro. Aí, bora lá. Vem. Bora. Pega a caixa de ferramenta. Pega aí, pega aí, pega a caixa aí, pega a caixinha. Meu Deus, tá essa mula aqui. De boa. Oxe, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Pessoal, o Samu chegou aí. Obrigado aí, o Samu. Valeu, valeu. O que aconteceu com o rapaz aqui, pra gente entender aqui? Como é o P1? O que aconteceu mesmo? O que se apresentou? O que que tá acontecendo aqui? Eu, eu. Ninguém pode falar pra nós, filha? Eu, eu. Pode falar. Ele caiu no meio da, eu tava passando, aí ele tava caído no meio da rua, e tinha aquele up ali estacionado, e a moto caída no chão. Eu acho que ele bateu de moto e desmaiou, entendeu? Ele não respondeu, ele tá desmaiado. Ele tava em alta velocidade? Quando você viu, você já viu ele caído? Eu já, eu cheguei aqui, ele já tava, ele só tava caído, entendeu? Tava só passando por aqui. Entendi. Não foi você que passou por cima dele, não, né? Não, não, tem isso. Não, estranho que tinha dois carros ali, doutor. Tá vendo? Ele só consegue andar em um que eu saiba, né? Como que consegue andar em dois carros? Não tem como, né? Tinha, quando eu cheguei, tinha o up e a moto, entendeu? Que era? Eu acho que ele tava de bota. Ou ele pode ser um trombadinha querendo roubar, né? Iniciei a reacupação dele aí? Tranquilo, tranquilo. Aqui a caixa aqui do lado, eu vou pegar a cadeira de roda pra poder levantar. Correto, só reto, só um segundo aí. Tem que ver essa mão dele porque o celular atravessou a mão dele, cara. Olha isso. Sim, sim, pode deixar aqui no hospital, a gente vai ver isso aí. Provavelmente, a gente vai fazer uma cirurgia de retirada de celular da mão. É, deve ser uma queda bruta, tá ligado? A gente vai levar ele. Será que tava só na mão? É, eu já não sei, né? Se tiver alguma coisa atrás dele, a gente vai ver lá também. Isso aí, né? Minha mãe fala que esse celular aqui na cena é perigoso, cortante. É, exatamente. Então, o pessoal que bota no lugar é estranho o celular, tá ligado? Aí, doutor, vamos botar ele na cadeira de roda. A mão dele foi perfurada por um celular, eu nunca tinha visto antes, não. É, vai que ele tava tentando tirar de algum lugar. Foi, vai. Pode deitar aí, pode deitar aí. Senta na cadeira, senta na cadeira, vai. Ai, tô conseguindo não. Vai, senta na cadeira. Aí, aí. Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado aí, fizeram bom serviço aí pela comunidade, hein? Se vocês forem vereador, votam em vocês, demorou? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Bando de trouxa do caralho. Como é o QRA do senhor? Não tá chamando todo, 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 todo? Minha QRA? É QRU. Ah, desculpa. Minha QRA é QRU, pô. Sério, QRU. Só vou chamar de QRU. É QRU teu nome? Beleza. É, QRU. Pode botar ele aí dentro aí, vagabundo aí. Normalmente tá querendo roubar, né, irmão? Fala essa coisa ali não, rapaz. Pode não. Deixa eu guardar aqui. De boa, de boa. Ué, o que que o outro tá passando correndo? É ele? Ele que tá correndo ou ele tá aqui dentro? Tá aqui dentro, senhor. É, ele tá ali dentro. Ah, tá. Sei lá, velho. Não sei quem é o cara. O Dr. QRU tá meio maluco. É, mano. Então, a parada é o seguinte. A gente vai ter que fazer uma cirurgia de retirada de mão, velho. De celular da mão. É, o celular tá na mão dele, mano. E aquela moto é a dele, gente. Deveria ter trancado. Aquela moto parece a minha, mano. Eu vou ver se minha moto tá lá. Se não tiver esse moleque é ladrão. Calma aí, velho. Eu vou até dar uma olhada, tiozão. Se minha moto não tiver ali, eu te levo pra polícia, mano. Você vai ficar preso com o celular na mão. É, louco, tiozão. Eu cheguei de moto ali, mano. Igual a minha. Tá aqui, tá aqui. Tá, porra. Tem uma caída ali. Tá dentro de duas horas. Tá de boa, irmão. Boa, boa. Pode tirar ele aí. Pode tirar ele lá, vai lá. Vambora. Vou preparar essa aula lá já pra cirurgia, pra retirar o celular da mão dele. Pode tirar ele aí. Mas eu acho que a gente vai ter que procurar contatos com algum médico, viu? Ah, é, velho. Ih, vamos fazer o seguinte. Vai lá, pode pegar ele lá. Vamos botar ele lá na maca. Entendi. Normalmente, vamos lá. Você bateu 200 por hora? Ah, que 200. Deita aí, deita aí. Ele tava 250, você falou? É isso? Não, senhor. 250. 250. 250 por hora ele tava? 250 por hora na Titan. Nossa. Na Titan? Na Tiger. Ih, 250 na Tiger aí. O cara viu, o cara viu. No canal do hospital aí, pra ver se tem algum na cidade, que eu vou fazer lá no... Ô, algum médico? Aí, veio outro carro. O médico disponível? O que aconteceu? Veio outro carro, que tá mais ou menos uns 150 e bateu nele. Nossa, demorou, demorou. Ele tá todo quebrado. Ô, dá pra dar um remédio do menor um. Rapaz, remédio só farmácia não, tá ligado? O que a gente vai fazer, mano? A gente não é médico. O que vai fazer com esse cara aí? Eu vou fazer o atendimento básico nele e vou liberar ele aqui. Ah, tá tranquilo. Ele tá batendo 250 por hora, não quer botar pelo menos uma roupinha nele? Mas aí, a gente vai precisar, tem que fazer com o médico só. Caralho, então se não tem médico, a gente deixa morrer. Vou fazer um gestinho básico nele aqui e vou liberar. É, a gente não tem essa experiência também pra fazer cirurgia. Então faz o seguinte, faz o básico aí mesmo. Faz o próximo atendimento aí. Sim, sim, mas você aceitou? Não, não. Manda refazer. Ah, manda aí você fazer de novo. Ô, mano, você tá querendo remédio? É, mano, eu tô com o joelho doendo. Com o joelho doendo, calma aí, que eu tenho uma boa. Pô, céu. Aqui, ó, decu pra mim. Você vai lá e compra o medicamento lá no local, demorou? Demorou. Porque aqui a gente não tá pegando mais remédio na veia, não. Vai lá. De boa. Safe, safe, mano. Vamos atrás desse outro chamado aí, mano. Vamos atrás desse outro chamado aí, mano. Vamos atrás desse outro chamado, calma aí. Vambora, vambora. Vamos fazer atendimento. Quem é que tá precisando? É bala? Tiro de... Mas o que a gente vai fazer, Justo? É oficial. A gente não pode fazer nada, véi. Dá pra fazer atendimento básico, fazer uma estruturação mesmo. É, fazer atendimento básico, mano. Vamos ver o que a gente pode fazer. Estruturação, atendimento, acho que já foi. Deixa eu deixar com a caixa. De boa, vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu? Troca de tiro aí. A gente chegou, os oficiais já estavam caídos, mas eles estão respirando ainda. Tô respirando ainda, você tem certeza? Deixa eu dar uma checada aí. Sim, meu Deus, é. Eles fizeram... Vê o outro aí, vê o outro aí. Eu vou dar uma olhada nesse aqui. Fizeram um barulho aí. O outro chegou a tossir e tal. Será? Deve ter batido no colete, né? Tem outro... E tem um indivíduo ali no meio da rua também. Tem um indivíduo no meio da rua também? Calma aí. Já estão trazendo pra cá, né? Deixa eu ver aqui com o rapaz aqui. Consegue? Consegue ajudar ali? No outro? Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui onde que tá o ferimento. Só um segundo pra estancar rápido. Aqui, calma aí. Vou ajudar você, não, seu trouxa do caralho. Vou fazer de tudo pra você morrer, seu capaço. Calma, calma, calma. Tô tampando o ferimento aqui, ó. É, esse lado aqui que tá a bala, ó. Eu vou pressionar, vai doer um pouco, hein, ó, agora, hein? É, vai doer um pouco, vai. Que truxa, vou fazer de tudo. É a família, doutor, eu quero morrer. Calma, calma, vou te ajudar. Calma que tô tirando a... Tirando não, né? Só tô tampando um pouquinho o local aqui, calma. Caramba, o cara tá falando... Caraca, esse abraço. Que isso, que isso aí? O cara tá falando aí, mano. O cara tomou bala no colete, pô. É, esse cara aí, pire ali daí, pô. Sai daí. Os cara, os cara. Eu não posso fazer nada, guys. Mas eu tenho certeza que esse policial tomou 200 tiros. Mas os cara que... Tá falando que tomou pouco. Mas o que eu vou fazer, mano? É foda, mano. Não tem marca de tiro, velho. É foda, não tem o que fazer, mano. Deveria ficar a marca. Calma aí, doutor. Calma que eu vou pegar a cadeira de rodas pra você. Calma aí. Ah, socorro, doutor. Vambora, vambora, vambora. Vem daqui, senta aqui, seu policial. Você consegue sentar. Aê, garoto. Vambora lá. Vai ficar bem, vai ficar bem. Vai ficar bem mal, seu trouxa. Vou botar veneno no seu remédio. Vou botar veneno aí, seu trouxa do caralho. Na cabeça? Calma aí, calma aí. O que o que o doutor acha que pode dar aqui? Tranquilo, mas cadê? Bota o rapaz aí dentro. Já botou o outro... O outro já tá aí dentro, já, doutor. Ah, tô calma aí, então. Já tá aí dentro, quer riu. Você consegue abrir pra mim aí, a parte de trás aí? A mala aí? Não, bora abrir, abrir, abrir. Aí, boa, boa. Não, abrir, tem que abrir. Aí, ota, boa. Caralho, a gente tomou uma portada na cara aí. Ah, Jesus. Calma aí. É, então o tiro foi fatal, né? Você caiu com o tiro. Não, acho que ele é fraco mesmo. Acho que ele é fraco mesmo. É, foi fatal esses aqui, doutor. Infelizmente, a gente vai ter que voltar aqui depois e pegar o corpo dele aqui. Não tem o que fazer. Ele é quer riu, o nome dele é quer riu. É, quer riu, quer riu, quer riu. É, quer riu, quer riu, quer riu. É, quer riu, nós. Vambora, vambora. Vai lá, ocorre aí. Não tem o que fazer, não tem como botar ele aqui. Joga ele no mapa ali. Joga esse no mar, joga esse no mapa, antes não vai agarroder aí. Tem isso, tipo. Joga no mar isso aí, pô. Bota na oferenda. Pão de trouxa, vou tentar matar esses caras. Olha o mapa que eu comprei. Boa, boa. Isso oficial. Vambora, vamos voltar. Mano, tem que ver esses dois policial, mano. Porque eu vi que um deles chegou com uma bala no pescoço. Pegou a corrente que chegou e... Não peguei não, cara. A gente tem que... Pô, só tá nós dois, manhã. E a gente não pode fazer cirurgia. A gente não sabe a cirurgia. O que a gente vai fazer com esses dois caras, velho? Isso aqui é atendimento básico também. Básico o quê? Esses caras tomaram tiro, mano. Mas foi no colete, não foi aí, pessoal? Você tá me com medo do colete. Não conseguia nem reviver. Foi tudo no colete e um de raspão no braço, é isso? O policial da PS falou que ele... Ah, mas pistola mata também. Tem que ter cuidado, pô. O de raspão no braço dá pra gente fazer um turativo e o do colete são... É, do colete é só jogar o colete fora e pegar outro, né? É. Ah, isso aí. Isso aí, isso aí, os trouxas do caralho. Você vai ver o que eu vou fazer, mano. É só costurar de novo que ele fica louco, velho. Tranquilo. É foda, esses vagabundos. Só fica saindo pra roubar essas merda aí, velho. Tem que tacar esses caras no lixo, mano. Seus trouxas. Já vem o que eu vou fazer com vocês, mano. É foda, mano. Fica puta, eu ia ir trabalhar. É, trabalhar honesto, pô. Aí, só ir trabalhando, ajudando. É. Fazer a foda, mano. Aí você passa 2, 3 anos estudando pra entrar na polícia. Pra vir pra cá enxugar gelo, velho. É difícil, isso é difícil. Como é que esse cara tá rodeando minha moto? Estranho, hein? O policial, depois já sai prendendo o cara ali, hein? Vamos tentar ajudar os senhores aí. Pega aí a cadeira de roda aí, os dois. Eita, não era assim, não. Tudo que é rio, tudo que é rio, é os caras. Como é que você tá na cadeira? Senta aí, senta aí, senta aí na cadeira. É, com a bunda, tem que você tá com a bunda. Tá, você vai ter que voltar e pegar outro aqui. Que eu tô com a bunda. Vai, vai, vai lá, vai lá. Tem que levar outro também depois. Vambora lá. Vambora. Já que eu já... Mano, não tem como atender isso aí não, velho. Meu Deus, galera. Só tem nós aqui, velho. Tá dando muito problema, velho. Cara, eu tô ficando doido aqui já, velho. Pô, esses caras vão ter que atender rápido, mano. Tá vendo? A gente não pode mais fazer cirurgia. A gente não tem como. A gente não tem treinamento, pô. Pode deitar aí. Eita, vai cair aí. Vai ficar empinando com a cadeira de roda, não. Vai tomar a multa. Quem foi o rapaz que tomou só bala no colete, né, doutor? Foi dois de raspão no braço. Dois de raspão no braço, né. Eu vou fazer o seguinte. Fazer só um curativozinho. Calma aí, deixei esticado. Aí, aí. Aí. Só fazer um curativozinho rapidinho aqui no senhor. Depois o senhor volta aqui, tá bom, pô? Tá fazendo um tratamento melhor. Porque a gente é paramédico. Não tem que fazer, né. Não tem como vai cirurgia. Vai tarde eu volto aí quando tiver os médicos de plantão. Exatamente. O senhor tem alergia a algum medicamento? Tenho, tenho. Felizmente, eu acho que... Você vai ter que tomar um. Não sei se for alérgico ou não. Se eu mesmo já vai ter que tomar, doutor. Só posso tomar de pirona. Ixi, doutor. Você vai ter que ter alergia, doutor. Você vai ter que ter alergia. Porque o medicamento que a gente tá tendo aqui pra esse tipo de ferimento é outro. Qual que é o nome, doutor? Deixa eu ver aqui rapidinho pro senhor. Vou pegar o que tem menos alergia, né. Tem que ver o que tem menos alergia no senhor, que é melhor. Sim. É um segundinho. É porque eu só recorreço pelos nomes, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Sou trouxa do caralho. Dintar o rótulo lá, entendeu? Arnaldo, Arnaldo. Acho que... Não, isso aí não, não. Dá, não, dá, não, né. Não. É que riu. O que riu? Ih, buscou pau. Ah, isso aí piorou. Isso aí me dá umas coceiras. Dá coceira, buscou pau? De boa. Essa reação é interessante. Deixa eu ver. De piroca. Aí isso piorou. Piorou? De piroca. Dá tontura. Tontura não pode. Você tá dirigindo, não tem como. É isso aí. E no coceirinho, no coceirinho? Não, isso aí me dá um cidifom. Dá um cidifomito. E no cozin? Poxa, velho. Esse aí eu fico sem ar. Fico sem ar. Ah, então o melhor que eu vi, então... Só o navalgino, o navalgino é coceira. Buscou pau, buscou pau, você só fica com coceira. Buscou pau. Ah, mas como é que eu vou dirigir, me coceira? Não, mas você é piloto? Eu sou, eu sou o P1. Pô, como é que vai fazer? Você tem outro medicamento. Não, é aí, ó. Tá metindo pro médico? Não pode metir pro médico, não. Ele tá dirigindo hoje porque ele tá sendo avaliado, entendeu? Mentira, querido. Ah, mentira aí, ó. Ele tá falando que é mentira. Vou ter que te passar aqui o medicamento. Oh, 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 doutor, doutor. Ele quer saber mais da minha vida do que eu? Entra o teu querido, eu tenho que dar o 10 aqui, viu? Oh, caralho. Bota ali, passa pra ele aqui, ó. Dois receiturados de buscou pau, você vai tomar uma a cada 12 horas, beleza? Vou ter que dar o 10, valeu. Demorou, vai lá. Passar 24 horas me cursando. Não, é bom que você fica de repouso em casa. Aí você trabalha depois. Aquele ali, doutor, ele gosta de tomar no cozinho. Feitinho também. De boa, de boa. Deixa eu ver aqui. Qualquer rio, não tem como aumentar a dose de buscou pau pra ele, não? Não, depois... Se ele não melhorar, ele pode voltar. Deita na cama ali, doutor. Opa. Você foi o teu cara que tomou sua bala no colete? Tomei dois tiros no colete, um passou rapando aqui na porra do braço. Pai, se tomar um tiro de raspão no braço também, deixa eu ver aqui. Que trouxa do caralho. Deu sorte, mano. E eu tô sozinho agora, o cara meteu o louco. Porra, médica é foda, o cara meteu o louco, deixou sozinho pra dar as paradas, velho. Nossa, canadinho. E aí, PRF? Pô, chegou na hora lá, quase a gente se lasca. Foda, deu sorte de mudou pra buscar o amigo dele. Doutor, eu só tomei, pelo que eu tomei, tomei conta da que eu peguei. Eu sou três trouxas do caralho, dá um tiro na cabeça de cada um, né? Mas tá de boa, né? Se eu não matei aquele cara, não sei o que aconteceu, não. Você matou ninguém, seu porra. Eu tomei bala dele lá da casa do caralho. Consegui, lá tem, eram dois. Aquela minha zigue-zau, ele lá deve estar feio, já que... Aê, cavale, aê. Que porra de arma é aquela, Steve? Não, eu vou começar a usar pistola agora. Ah, a Glock é melhor. Eu dei dois xixi no cara, nem pegou. Vou te... Vou te dar um remédio aqui, dois medicamentos aqui no... No cozinha. E aí, você toma a cada 12 horas também, de boa? Tranquilo, eu vou tomar. A cada 12 horas, você fica de repouso em casa, tomando essas paradas aí, mano. Depois você já vai trabalhar de novo. É, aí você tem que ver com o seu chefe aí, mano. É porque eu não posso também passar nenhuma receita desse estilo. Mas o repouso é obrigatório? Ah, é bom, né? Vocês acabaram de tomar tiro. Mas que é leigo, acabou de tomar tiro que aí eu vou tapar a coisa. É, é interessante, é interessante. Mas se que você estiver melhor... Se que estiver melhor, aí você já pode estar liberando aí, de boa? Até que eu estou sozinho, que tem que fazer outro atendimento. Valeu, valeu. Valeu, vambora. Que pano de trouxa do caralho. Tomara que vocês caia de moto, mano. E caia no mar. Eu não vou pegar ninguém no mar. Opa, foi ele que chamou aí? Positivo, chefe. Os caras caíram da escada ali, levaram choque, sei lá. Meu Deus do céu, mano. Está muito louco aí, mas só está eu atendendo. Calma aí. E aí? Tranquilo, tranquilo. Meu Deus. Aí tem três caras caem no motoclube aí, ó. Vocês estão conhecendo o motoclube sem querer, mano. Cara, é quatro? Minha mãe do céu. Aí, rapaz. Rapaz, quatro, cara? É, deixa eu te contar. Aqui, está com volta de energia, né? Entendi. Aí a gente estava subindo aqui, botando a escada aqui e tal. Estava embaixo segurando a escada para ele. Aí daqui a pouco eu só escutei um pipo. Eita porra. E se é que esses caras estão vivos aí? Estou vendo que ele está tomando choque ali ainda não? Aquele cara ali, olha. Ele não para. É, ele é meio assim, né? Ele tem tic-tic nervoso. Eita porra. Cara, eu vou tentar aqui ver alguma coisa que eu posso fazer, mano. Vem aqui que dá. Choque assim, velho. Choque assim, difícil, hein. Vou chamar o doutor, filho de quem, ainda bem que eu saí fora. Olha os caras. O chefe vai ouvir isso aí, viu? Calma. É, ainda bem, mas se vocês tiverem tomado um choque já era, rapaz. Pensa para um lado positivo, rapaz. Está com ruim no local. Aê, rapaziada. Caramba, hein. O que se vocês deram aí, hein? Está todo mundo tranquilo? Está todo mundo de boa? Pouco de dor, senhor. Só um pouquinho de dor. Dá um medicamento para vocês aí, calma aí. E o outro aqui, está tranquilo? Tranquilo, graças a Deus, tranquilo. Foi só um susto. Tranquilo, meu Deus. De boa, Deus. Você consegue ficar de pé? Consigo, consigo. Aê. Mas depois deixa eu dar um remédio para acalmar o coração. De boa, deixa eu passar aqui para vocês aqui, mano. É o seguinte, vocês sabem que agora tem uma farmácia que vocês compram medicamento, né, mano? Onde é que é essa fita aí? E tal. É, então, essa fita aí realmente, eu não sei onde que é essa farmácia, mas a gente só tem um receituário agora para vocês, está ligado? O que? É, a gente dá uma receita, vocês vão lá e compram medicamento. Ah, tá aqui. E aí que compra, porra. Aí que tá, mano. E aí a farmácia, tá ligado? Ele é só médio. É, exatamente. Eu só sei lá do hospital. Agora onde que compra, mano. Calma aí, deixa eu passar aqui. Tem alergia, não, né? Não, graças a Deus. Boa, boa. Essa aqui é bom, porra. Ah, que toma aqui. Não tem que comprar a minha. Você vai tomar um só dele, tá ligado? Se ficar com muita dor ainda, você vai para o hospital e checa isso aí, mano. Então, um segundinho. Mas pode deixar que eu vou dar um medicamento mesmo assim para vocês aí, meu navio. Isso é de boa, isso é de boa, doutor. Você, mano, você tá de boa? Deixa eu ver seu olho. Chefe, vai ouvir isso aí, viu? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá branquinho, não tem nada vermelho, não. Porque também pode ser maconha, né? Mas a gente só dá uma olhada. Ah, não, não usa, não. Não, porra. Ah, você tem que andar na cozinha porque eu tô vendo que você tá meio inteirinho, tá de boa. Pô, ficou meio estranho para mim quando eu falei isso, não ficou não, guys? Volta aí o vídeo, me pergunta. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Pô, pessoal, olha o olho bom também. Tacar as palpeiras do negócio também de boa. Quando tá assustado, você toma na cozinha assim, ó, que às vezes melhora, mano. Aí se não melhorar, você vai num hospital. Que bom? Deixa eu... Ô, doutor, você toma sempre esse na cozinha aqui? Não, então. É porque eu não me assusto muito não, tá ligado? Essas paradas. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver o seu olho. Tipo, de boa, agora eu vou dar um medicamento. Tira essa máscara e eu vou dar um medicamento na boca de vocês aí. Sai com gentileza, viu, doutor. Sim, 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 toma aí. Tá tranquilo, já que tá tudo contato. Engoliu aí tudo. Tá louco? Sim. Aí, boa, boa. Tá tossindo a cara do doutor aí, é complicado. Cuidado aí. Põe o outro. Põe eu não, porra. Pô, porra. Aí, abre a boca. Eita, pô, tem um taflácido aí. Depois veio essa parada lá também. Valeu, doutor. Caralho. Tem que ir no médico. Tem que ir no médico. Aí, aí, aí. É grande o remédio, né? Não, não, não. Calma, eu entendo aí. Aí, aí, aí. Calma, calma. Tem que botar na garganta pra vai descer rápido, pô. Calma aí. Com o dedo grosso aí, tô acostumado já. Ah, é. Tudo é maior. Aí, boa. Garganta boa. Você tem garganta boa, mano. Aí, tá certinho? A voz da garganta profunda, né? Você caiu? Não, não caí, mas eu tô com o coração acelerado aqui, rapaz. Ah, sim. Você dá um calmante aqui, tá? Calma aí. Tomando com cedinha amanhã, tá ligado? Quando não ficar amanhecendo, tá ligado? E aí, eu vou te dar um medicamento na boca aqui também. Aí, ó. Certinho, é baseado. Se tiver piora, volta no hospital, tá ligado? Você pode voltar no hospital. Vambora, vambora. Então é isso aí, guys. Espero que você gostasse do vídeo. Vocês conheceram o Motoclube. É desse estilo aí, ó. Tem ponto L, tem uns caralho, mano. Vambora. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri